Acha que há razões para ter medo do evolucionismo? Não, nenhum mais. Antes, pelo contrário. O que é que pode significar o evolucionismo para a evolução das pessoas? A evolução cognitiva das pessoas, o fim do obscurantismo. Penso que não, a não ser que tenha alguns problemas com a religião em relação à teoria da evolução. Que contraria o criacionismo. A religião só. Penso que as pessoas hoje em dia têm a mente mais aberta. Eu penso que não, medo não. Há que aceitá-la e percebê-la como a evolução da espécie. Medo não, não me parece que faça sentido. Sim, a nível social, sim. O anionismo social, sim, pode levar a uma excessiva competição. Os mais fortes é que sobrevivem. Os mais fracos são marginalizados. Isso, enfim, é assustador, não é? Sim, acho que sim. Sobretudo em relação à religião, não é? Por exemplo, eu acredito em Deus e sei que, pronto, somos descendentes profundamente e fomos criados por Deus, mas consigo também perceber que através da ciência tudo se pode explicar, mas tudo leva ao mesmo tempo a Deus. E os próprios cientistas chegaram também a essa conclusão que tudo vai dar ou tudo culmina em Deus. Não só faz sentido, como é a prova provada, que nós descendemos de quem descendemos e, portanto, essa teoria, só mesmo os fanáticos da religião e da fé e das ciências ocultas é que podem, digamos, duvidar dessa ciência, não é? E eu acho que todas as teorias são válidas, por muito que contradigam as demais vigentes. Quero isto dizer que Darwin foi um revolucionador porque veio dar grande papel à auto-organização da espécie. Hoje em dia, as suas ideias de base ainda se encontram em vigor e ainda muito dão suporte científico a experiências de evolução e de concretização de padrões, seja de evolutivos, seja de comportamentos motor.